Ela é bonita, ela é educada, ela é informada pelos seus pais A filha alheia, filha alheia não fez nada, a filha alheia, no cubico só lhe batei A filha alheia, filha alheia não fez nada, quando está linda, no cubico só lhe batei Eu não pensava que ia acontecer, quem vê cara não vê coração Foi maltratada e pisada pelo Wii Deixa só o Wii, não te vai levar a lado algum Esse Wii só quer te matar, mas não deixa só ele Tem muitos valores, é importante Ela é sangue e suga, que te maltrata e te explora A filha alheia, filha alheia não fez nada, a filha alheia, no cubico só lhe batei A filha alheia, filha alheia não fez nada, quando está linda, no cubico só lhe batei Não faz isso, mano, com ela, com ela Isso não se faz, deixa sua filha alheia, ela não fez nada, mano A filha alheia, filha alheia não fez nada, a filha alheia, no cubico só lhe batei A filha alheia, filha alheia não fez nada, a filha alheia, no cubico só lhe batei O ô 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 Legenda por Sônia Ruberti